Gente, o Zoológico de Brasília está aí comemorando a chegada de dois filhotes de Lobo Guará. Coloca aí, olha que fofura, ó. Bonitinho, né? Parece uns cachorrinhos. Leva pra casa pra tu ver o problema que dá. Cara, eles nasceram no dia 24 de junho, viu? E são filhos aí do casal Mônica e Zangado, gente. Até o momento, eles estão se mostrando fortes, saudáveis, explorando, inclusive, aí, ó, o ambiente, tudo curiosinho, ó. Que bonitinho, gente. Esse é o terceiro nascimento aí registrado pelo Zoológico de Brasília. Tem pouco mais de um ano, um esforço contínuo, viu, pela conservação dessa espécie, que é o maior canídeo, né, da América do Sul, cara. Em breve, aí, os visitantes terão a oportunidade de ver esses filhotinhos bem de pertinho, ó. Aí, bonitão, estão crescendo, estão crescendo, tomando conta do terreno, ó. Gosto de ver isso, filhotinho, é bom demais. Ó o outro lá embaixo, ó. É o embaixo da mãe aí, né? O embaixo da mãe aí, ó. Tá vendo o outro lá embaixo? Ó os dois juntinhos aí agora, ó. Que belezura.